E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E tem três com o Dudu, você não sabe contar, por isso que tomou no cu. 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês. Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um frato que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop, dois monstros de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque, cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck. Se inscreva no canal, rapaziada. Tem uma coisa agora só pra te dizer. Mano, agora mano, é o Matuno Free, Benzema, Vini Jr, Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mal. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real. Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com Ceda. Foi com Ceda, mas você esqueceu, que quando se juntamos a última vez vocês perdeu. Ah, não tá lembrado, se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado. A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstros, cê lembra o que aconteceu. Sou verdadeiro, uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu. Porque eu também já busquei você lá no Coliseu. Você até falou do Klauck, Jason no Crystal Lake. Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake. Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga com o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga com o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu é vindo a bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, eu vou ser bem slow Só com o cante, vai te matando, eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cante, truta, é lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Então, minha punchline receba Ele disse, minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil O dinheiro não é pra tu, vai pro bolso do empresário Para, mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário, otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as surras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Neg, eu falei de X1 Mas se quiser, agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste em sábado E agora me assiste Ganhando a segunda bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ou Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre quer criticar o passado Ei, para com isso Você sabe que eu passei improvisando Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia acústica, o Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow E de hype, SP até o fim Eu mato esse branco no trio É, eu acho esse frango no trio Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro X1, Dudu Cante, você perdeu Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá, truta que eu atinge agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Tinha o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um couro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Mas o verso do outro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí As melhores batalhas aqui no canal E nós vamos olhar aqui, rapaziada Tamo junto, deixa o like, hein E aí As melhores batalhas aqui no canal 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 As melhores batalhas As melhores batalhas aqui no canal As melhores batalhas aqui no canal As melhores batalhas aqui no canal As melhores batalhas As melhores batalhas aqui Tamo junto, é nóis